Fala galerinha, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, chegou o grande dia, chegou a vez do Raposo, pode estar também, mas eu vou dar algumas cossitas, mas eu vou dar a dica se o seu aparelho abriu um navegador diferente do meu aqui. Aqui, estou apresentando aqui, desbloqueio conta Google FRP dos Samsung Android 11 e Android 12, os Android 10 você não vai conseguir chegar nos navegadores na mão, manual, entendeu? Então você vai precisar de um programa ação infinita ou outro programa aí para poder chegar no navegador, então não adianta mentir, então aqui Android 11, Android 12 sem computador. E vamos às dicas e vamos ao vídeo sem pá 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 e sem pé pé pé. Então, se liga no ponto aí que eu vou falar tudo do vídeo. Estou conectado com a rede Wi-Fi, vocês já observaram, vou estar todas as dicas bem esclarecidas nesse vídeo. E vamos lá, preste atenção, se o seu não abriu um navegador igual o meu, eu vou falar o que você tem que fazer, vamos lá. Ó, toca aqui em Power e o volume para cima. Tocou ou soltou? Usado. Alguns aparelhos, muitos e poucos aparelhos, talvez uns três aí por aí, ele faz essa função com volume para baixo e volume para cima. Então preste atenção, estou dando essa dica também. A maioria é tudo por aqui, ó. Power e o volume para cima. Pronto, entramos no TalkBack, então. Android 11, Android 12 sem computador, sem PC. Fazemos um L e é o contrário. Permitir. Permitir, vocês dão um toque e dois toques para confirmar. Usar o comando de voz. Ó, um toque. Eu vou dar dois toques para confirmar. Eu vou falar a frase, é... Google Assistente. O de vocês deve, talvez vai aparecer o navegador da internet. Então eu vou ensinar como vocês vão resolver. O meu vai aparecer diferente aqui, ó. Dois toques, ó. Google Assistente. Preparando para isso que foi. Power e o volume para cima, eu vou desativar. Então, pessoal, é o seguinte. O seu não vai abrir nessa parte. Ou o seu vai abrir também aqui. Depois é só seguir aqui. No seu, para deixar o vídeo mais detalhado, se o seu abrir em outro navegador, não abrir diferente igual essa tela aqui, Eu vou deixar um vídeo aqui, pessoal. No primeiro comentário fixado. Eu também vou deixar um vídeo na descrição do vídeo. Se você ficar perdido se abrir no navegador do Google. Então, se abrir diferente daqui, É só você ir aqui no primeiro comentário fixado. Ou na descrição, que lá vai estar o vídeo ensinando Quando você aparece o navegador do Google, do Chrome. Aí, de lá, é só fazer o passo a passo do vídeo. E pronto, acabou. Pode voltar até para cá. Entendeu? O importante é chegar até o Allianz. Chegou até o Allianz, pode voltar para o vídeo aqui. Então, tem vídeo aqui ensinando aqui se o navegador for diferente desse aqui. Então, é isso. Ó. Vou entrar. Vou entrar com a conta Samsung Que pede para a gente entrar com a nossa conta Samsung JF0900.gmail.com Vou avançar. Vou colocar a senha. Vou colocar a senha. Vou entrar. Coloquei a senha da minha Samsung. A conta de vocês. Coloca a Samsung. A conta de vocês. Vou marcar todas as opções. Vou concordar. Aqui, ó. Vou cancelar. Pode cancelar aqui, ó. Aqui é o seguinte, pessoal. Geralmente pede... Geralmente não. Todas as vezes pede um código de verificação de duas etapas. Aqui não pediu código de verificação de duas etapas Porque já tinha uma conta Samsung aqui Antes de formatar esse aparelho. Então, a conta ainda ficou aqui ativa no aparelho. Então, para vocês vai pedir um código de verificação de duas etapas Que vai chegar pelo aparelho que você está conectado com a sua conta Samsung Ou chega por SMS Pelo chip onde você sincronizou a sua conta. Entendeu? Tem as opções de vocês receber o código. Aí vocês confiram aqui. Coloca, dá ok e vão abrir. E vão entrar com a conta Samsung de vocês. Aqui eu vou iniciar. Aqui eu vou simplesmente digitar, dar um toque e falar Galaxy Store. Galaxy Store. Pronto pessoal, chegamos aqui no Galaxy Store. Aqui eu estou entrando aqui por um navegador diferente. Um navegador Bixby. Enfim, papapá. Se o seu não entrar, se for diferente daqui, tem um vídeo aqui onde você vai fazer o passo a passo. Onde tem as outras opções. Onde entra para o outro navegador. Então, é isso. Vou continuar. E aqui eu vou digitar Aliense. Vou ver se vai aparecer. Vou fechar a propagada aqui. Toca aqui. Notem que não me deu nenhuma opção de pesquisas. Eu vou pesquisar para ver se eu acho ele. Não deu. Geralmente aparece o Aliense logo em seguida. A gente pesquisa. Se o seu aparecer Aliense, é só vocês fazerem a instalação. Baixar. Não aparecendo, vocês vão aqui tocando os três pontinhos. Pesquisa de configuração de pesquisa toca. Pronto. Vocês vão voltar. Volta mais uma vez. Eu vou aqui. Porque aqui geralmente. Os outros aparelhos. Ele tem umas barrinhas de três pontinhos aqui. Deitado aqui em cima. Na parte superior. Eu vou ver se. Aqui já é diferente. Aqui já está embaixo. Então, se for aqui em cima. Você toca aqui em cima. Nessas três barrinhas aqui. Eu vou tocar aqui. Aqui não é. Não é. Aqui. Vocês vão tocar aqui. E vocês vão tocar em meus app. Meus aplicativos. Então, eu vou aqui em meus app. Meus aplicativos. Olha o Allianz aqui. Então, esse é um segredo. É uma dica a mais. Que a maioria do pessoal. Estão aí pesquisando aí. E o Allianz não aparece. Então, vocês vão. Praticamente dessa forma. Aqui apareceu diferente. Algumas configurações diferentes. Mas eu dei ensinando. Que às vezes aparece aqui. Quando você toca aqui. E você vai nos meus app. E aparece o Allianz. Entendeu? É a dica também. Então, aqui a gente. Simplesmente vai instalar o Allianz. Vai chegar outros aparelhos aí. Eu vou estar postando esse mesmo método. Para ver se tem alguma coisa diferente. Então, essa aqui é a apresentação. Do desbloqueio do Samsung em Android 11 e Android 12 sem PC. Repetindo mais uma vez. Se o seu navegador foi diferente. Tem um vídeo completo aqui. Android 11 e Android 12. No primeiro comentário fixado. E na descrição. Vou abrir. Eu vou aqui. Próximo. 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 Entendi. Eu vou entrar com a minha conta do Allianz. E se você não tem uma conta do Allianz. Vocês tem que registrar. Vocês tem que criar uma conta do Allianz. Em outro aparelho que não esteja bloqueado. Eu vou deixar um vídeo também. Na descrição. E no comentário fixado. Ensinando como criar uma conta aqui. Se você não sabe. Então, é isso. Tamo junto. Só um minuto. Vou colocar aqui. A meu login e a minha senha. Pronto, galera. Eu entrei aqui com a minha conta do Allianz. Então, eu vou clicar aqui em entrar. Pronto. Tem vídeo ensinando como criar uma conta nesse aplicativo aqui. Entendeu? Dê a dica aqui. Quando o Allianz não aparece. Entendeu? É basicamente por aí. Toca em próximo. Vem aqui. Administrador do dispositivo. Toca. Ó. Vão ativar. Vamos aqui tocar em próximo. E vamos habilitar também o Kinox. Aguardem com calma. Essa parte tem que ser com calma. Vamos aguardar. Continua. Vamos aguardar a licença do Kinox ser concluída com sucesso. Ó. Validação. Certo, galera. Então, vocês já podem tocar em próximo a partir dessa mensagem que aparecer. Terminado. Então, não tem como vocês ficarem perdidos. Porque eu já tenho a dica se o seu navegador aparecer diferente. Então, é só contatar a descrição do vídeo e o comentário fixado. Ó. Gerenciador. Toca aqui. Vamos tocar aqui na lupa e digitar setup. Setup. Ó. Toca aqui na lupa. Digita S-U-T-U-P. Ó. Automaticamente já apareceu. Qualquer coisa que vocês... Vocês não precisam deixar a tela inteira. Vocês pesquisam assim, ó. Esse aqui, ó. Configuração do Android. Tá vendo aqui essa engrada? Vocês vão tocar aqui. Vocês vão em ações. Vocês vão em forçar a parada. Forçar a parada foi limpar dados de aplicativo. Vão dar OK. Agora, vocês vão voltar até onde a gente estava pesquisando. Toca. Apaga com o X onde estava escrito setup. E agora, vamos digitar Samsung ou assistente de configuração Samsung. Ou seja, digito aqui Samsung. S-A-S-U-N-G. Não preciso deixar a tela inteira. Eu simplesmente, eu vou correndo aqui e procurar aqui, ó. Assistente de configuração Samsung. Tá vendo aqui, ó. Só tocar nele aqui, ó. Toca nele aqui. Vamos novamente em ações. É forçar a parada. E vamos novamente limpar dados de aplicativo. E vamos dar OK. Pronto. A gente fazemos a mesma coisa. Vamos voltar. Agora, vamos apagar tudo com o X novamente. E vamos digitar Google Play Service, ó. Google Play. Ó, já aparece pra gente. Google Play Service. Vocês vão tocar. Vão, mesma coisa. Ações. E vão forçar a parada. Limpar dados de aplicativo. E dá OK. Aguardem que ele vai dar uma bugada. Sucesso. Aguardem. E agora é a parte final, pessoal. Que é... Aguardem. Vamos tocar na lupa. Novamente. E agora digitamos Samsung novamente, ó. Sam... Essa é a parte final. Sam... Calma aí. Samsung. Pronto. Não precisa deixar a latéria inteira. Só procura novamente. Olha. Assistente de configuração Samsung novamente. Certo? Digitou Samsung. E procura aqui. Assistente de configuração Samsung. Vocês vão tocar. Vocês vão em atividades ou actives. Dependendo da fórmula do idioma que aparecer pra vocês. Atividades no meio. E vão na primeira opção. Onde está escrito essas letrinhas aqui. Tá vendo? Primeira opção. E vamos abrir ou open. Enfim. Vamos aguardar pra gente receber o giro do menino. Então fica essa dica aí pros meninos aí. Pros bonitos e gostosos. Pra aquele que não sabe ainda. Entendeu? Pessoal que estão postando aí. Tem que deixar minha... Tá ok. Só manter a calma. Pode pular. Concluído. Pronto. Tá aí. Desbloqueado. Com sucesso. Um abraço. Qualquer coisa é só aguardar e fazer as configurações diferentes dependendo do seu aparelho. Eu entrei pelo navegador do Bixby. Aquele... Opção de assistente, né? Se o seu apareceu o navegador diferente é só assistir o vídeo aqui que tá no comentário fixado. Eu vou deixar o vídeo aqui sobre o aliente também, como registrar. Entendeu? Muito simples e muito básico. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até a gente ver se ver nos próximos vídeos. Só receber o dinheiro. Ô caramba. Valeu.